Pessoal, todo mundo já foi embora aqui do meu aniversário, agora eu vou ver os presentes e vou agradecer a todo mundo. Vamos começar com esse. Quem será que foi esse? Eu não lembro, foi você que pegou os presentes, esqueci de escrever, quem foi que deu? Nossa! Ainda bem que não é de vidro. Quem te deu essa? Eu e esse nome aqui. Não, foi a... Foi a Jéssica. Ah, foi a Jéssica, agradece ela. Obrigada, Jéssica. Nossa, deixa eu ver. Olha que linda da garrafa. Foi pra levar pra escola. Olha que chique. Linda, linda. Eu vou colocar aqui no cantinho. Vou ver esse daqui. Eu não lembro quem pediu, acho que foi a Ginaína. Ah, tá, pode ser. Acho que foi sim, Ginaína. Ginaína e o Gabriel e o Rafael, né? O que é? E eu nem gosto de bols. Não, nem um pouquinho. Agradece eles. Muito obrigada. Olha que gracinha. Eu levo todo dia pra igreja, minha bolsa. Olha que gracinha, Sarah. Tem uma de cada cor agora. Né? Pra combinar com as suas roupas. Depois a gente vai tentar com os que a gente deu. Vou esse daqui. Quem foi e te deu esse? Foi a Júlia. Ah, Júlia. O que será, hein? Vou pegar. O que é isso? É alguma coisa de... Tem um cachorro aqui. Olha. É um jogo. Um jogo? Como se chama esse jogo? Deixa eu ver. Porque nós vamos gravar jogando esse jogo. É Detetive. Detetive. De dicas? Nossa. Não, deixa pra gente abrir depois. Nós vamos gravar jogando esse jogo. Detetive Júnior. Ai, deve ser super legal. Eu vou abrir esse agora. Eu não lembro. Eu não lembro quem me deu esse. Não lembra? Mas obrigada quem me deu esse. Oh, meu Deus. Ah, foi a Tia Romilda. Ah, a Tia Romilda. A Tia Romilda. Obrigada, Tia Romilda. Agora eu vou abrir. O que será? Nossa, Sara. Que gracinha. Já tá chegando ver. Olha. Que gracinha, Sara. Que cor mais linda, hein? Né? Também gostei. Cheiroso? Olha aqui na frente. Uau. A frente é assim, ó. Ai, que bonito. Tem florzinha aqui, ó. Que lindo. Também amei. Mamãe ama roupa. Agora eu vou pra ele. Esse foi o tio que me deu. Ai, senhora. Vou ver o que o tio fez pra você. O ano passado ele deu uma caneca com a foto da Sara. Eu acho que é uma roupa. Será? Eu não sei. Será que é personalizado? Eu acho que é uma roupa. O que será que ele fez dessa vez, hein? Ele trabalha numa loja que faz transferir roupas, chinelos, canecas. Eu vou colocar a loja dele aqui no carro. Não. Não. Eu acho que ele fez. Qual o tema dessa vez? É o valeu, mamãe. Olha, Sara, que legal que ele fez. Mostra aí, pessoal. É a Luluca tirando uma foto sua. Olha que legal. Que linda. Que linda a blusa. Agradece. Vou usar as camisas do nosso canal, né, Sara? Legal. Bem louco. Empolgante. Vou dar sempre. É a vovó Nilce que me deu. Vavó Nilce. O que será? Vavó Nilce ou vovó Renato, né? Os dois. Ó, ela nem tirou o papel que veio da internet. Olha. É Melissa. Nossa, que chique. Que chique de goel. Hum, gente. Se tivesse cheiro aí, que cheirinho mais gostoso. Cheirinho de chocolate e de morango. Hum, é muito gostoso o cheirinho da Melissa. E é lindo, olha. É, pescola e preguiça. Olha que gracinha. Melissa, patrocina. Melissa, patrocina a Sara e eu também. Vamos fazer muita propaganda. Põe aqui dentro, olha, da caixinha. Vamos ver agora. Esse. Esse foi você que me deu. Esse foi. Um dos presentes, né? Uma caneta e um papel, sei lá. Será? Eu achei na internet, achei tão bonitinho. É isso? Isso aí, Sara, é desenho com areia colorida. Eu achei super legal. Uma caneta. Vem o desenho, vários desenhos aqui. Ela tem que fazer desenho com a caneta com as areias. Depois nós vamos filmar também fazendo isso aqui, ó. Esse aí é uma caneta carimbo, Sara. Mais bonitinho. Assim, lá na internet tinha quatro canetas, sabe? Aí a mamãe pensou que vinha quatro canetas por cinco reais. Só que a mamãe foi muito ingênua e não leu o anúncio. Era uma caneta por cinco reais. Esse aí é de quem? Porque ele é... Quem tá escrito aí? Um papelzinho. De quem que é? Tem um papelzinho escrito. Onde, 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 onde? Então, esse aqui é o da Sabrina Timiliana. Não, é seu. É o meu? É seu. Ah, então esse é o meu. Eu tinha falado pra ela ontem. Não tinha, mãe? Essa é tão tempão que eu tava pedindo essa Barbie, que muda de cor. Ela queria, sabe? A coleção. Mas, ela ganhou uma dessa. Porque essa Barbie, né? Barbie. É Barbie, gente. Barbie. Né? Olha, outro da... Esse é de quem? Esse aqui é do Tijunho. Do Tijunho. Do Tijunho. Gente! Mais uma! Essa é a da rosa claro, né? E essa é a da rosa escuro. Hum, e essa nós vamos gravar vídeo. Esse foi a Lala que me deu. Esse foi a Lala? Oi. O que será? O que é isso? O que é isso? É um creme, ó. Um creme? Nossa, que delícia esse creme. Esse creme para pentear os seus cachinhos. Cheiroso? Deixa eu ver. Hum, cheira aí, gente. Hum, cheiroso. Cheiroso. Da Boticário ou é da Natura? Tem um cachorrinho assim da Boticário. Na Natura. Na Natura. Pra patrocinar a gente. Olha que gracinha. Que cheiro gostoso. Mais um. Quem mais ou acabou? Mais um da Rihanna. Mais um? Isso é de quem? Esse aí é da... Da Intimilhante e da Sabrina. Intimilhante e Sabrina. E agora? O que será? Mais um da Barbie. Gente. Será que estava na promoção? Será? Será? Deve ser, né? Morri. Ó, já tem três. Não acredito. Outro do Tijunior. Outro do Tijunior. Mais um? Meu. Gente, quatro. Será que ela vai vir repetido, Sarah? Ou vai vir a coleção toda? Nossa, é uma surpresa. Nós vamos gravar vídeos. Acho que vai ter que gravar até dois. Porque não vai ter jeito de gravar isso aí. O que será esse? Esse que será? Não lembro. Eu acho que esse daí é da Esther. Tem que agradecer. Não tem nome, não? Não. Tem que agradecer. Obrigada, Esther. Eu não gostei, mas... Pode esperar? Mais um. De que personagem? De nenhum. Deixa eu ver esse. Ah, esse é diferente. Que gracinha. E 34, 35. Você não vai tirando as etiquetinhas assim, não? Porque depois não serve. Como que eu vou trocar? Eu já vou. Olha que gracinha. Vai, Ana. Se patrocina, gente. Mamãe, me dava com agora. Que gracinha. Agora, na roça? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr para você ficar aí, sentadinha. Mas muito bonitinha, gente. Esse daqui é da... Outra. Esse é da Rafa. Ah, esse é o da Rafa. Esse é o da Rafa. Gente... Olha o pezinho ali. Vamos ver esse. Outro chinelo. É... É... Um chinelo? Ah! Ah! Aconteceu um problema. Aconteceu um problema. Problema! Ai! De 33 a 34. Depois nós vamos lá trocar a cor nessa área. Porque esse modelo é muito bonitinho. A gente troca a cor dele. Então esse aqui, que você não tirou a etiqueta. A gente troca ele. Esse aqui é o da tia Raquel. Esse é da tia Raquel. Nossa! Vira para cá. Que lindo! Que vestido mais fofo, Sara. Maravilha. Põe na sua frente. Esse é um vestido ou uma jardineira? É, uma jardineirinha, né? Olha que gracinha, gente. Muito lindo. Lindo, lindo. Vamos abrir mais presente? Vamos abrir. Vamos abrir. Esse é de quem? Da tia Sabrina. Vamos ver. A já abriu da tia Miliana e da vovó Janine. Depois ela vai mostrar também. E esse é da tia Sabrina. Uh! Vixe! Nossa! Que cores mais lindas. Uau! Olha que lindo. Nossa! Amei. Eu vou abrir outro da Doletá. Outro da Doletá. Esse daqui é da tia Miliano. Esse é da tia Miliano. Olha! Olha! Esse modelo de vestido é muito bonitinho. Nessa loja Doletá são roupas lindas, lindas, lindas. Olha que linda. Olha que cor. Linda, Sara. Vou abrir outro da Doletá. Outro da Doletá? Ai! Deve estar acabando já. Não? Vou pegar esse daqui, ó. Uma roupinha. Olha! Uma blusinha. Uma blusinha. E outra jardineira. Ah! Esse é um salopé. É um salopé. É um salopé. É um jardineirinha, né? Que vem com a blusinha por baixo. Que gracinha, Sara. Abre pra mostrar. O segredo é a tia Miliano, a tia Sabrina, a tia Raquel, a Rafa, a Teté, né? Tia Wesley. A vovó Bisa deu dinheiro. As duas vovó Bisa deu dinheiro, né? E o dinheiro já tá guardado no cofrinho. Vamos ver mais. Esse é de quem? Esse é do vovô Renato. Esse daqui é do vovô Renato. Esse é do vovô Renato. Esse é do vovô Renato? Um merda! Que gigante! Que gigante esse! A gente não tá lá, vovô. Boné? A vovó. Que? Tem prazer, não? Lógico, né? Eu tô salvando você. A gente tá virando pra você. Essa é Silvana. A outra parte da casa. Tá, acaba de abrir seus presentes. Primeiro, depois a gente abre. Não tá tendo mais espaço na mesa pra você. Esse daqui. Esse é de quem? Esse daqui é da... Não sei, não é. Ixi, deu ruim então, hein? É uma charze. Esse aqui é da Sofia, não. O que será que deu esse? Mamãe! Eu vou levar pra escola. Olha que linda, Sara. Ninguém vai me impedir. Deixa essa pro ano que vem. Deixa eu ver, Sara. É térmica? É, olha. Ah! Que gracinha! Que linda! Isso daqui, ó. É um ursinho. Que linda! Dá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos encher ela. Ah! A gente tinha que lembrar de colocar nome, né? Meu Deus! Esse daí é... Esse daqui é da Sofia. Isso é da Sofia, por causa do papelzinho, né? É quietinho. O que é isso que a Sofia te deu? O que é isso? Parece um chocolate, uma marca de um chocolate. O que será? O que é isso? É um chocolate. É? Que legal. Deixa eu ver. Olha, tem um chocolate. O que é isso? Que delícia! Que diferente! Língua de gato e estojo. É um estojinho. Ou... Já tá comendo. Enquanto o linguato pula corda, encontra os sete erros. Deixa eu ver se eu experimentar. É o de junho. Hum! Gostoso! Nossa! É diferente de gostoso. E o estojo mais bonitinho, né, Sarah? Uhum. Acabou? Não. Não? Ainda tem mais? Não tá tendo espaço aqui na mesa. Meu Deus! Esse. Esse é de quem? Da Débora, minha professora de música. Hum! Agachei um pouquinho, senão não vai te parecer, não. Ai! Deixa eu ver, deixa eu ver. O que tem aí? É. Um jogo. Um jogo? Um jogo. Olha, que legal. E a da Zilce. Hum! Responda cantando. A cara dela. É pra você treinar bastante a sua aula. Que legal, hein, Sarah? Deixa eu ver. Espera, povó. Eu guardo aqui antes que a Zilce coma, né? Vou colocar aqui antes que a Zilce coma. E não sobra, e não sobra nada. Hoje. Pronto. Ah, Sarah, será que essa garrafa não foi da Tia Sônia, não? Não. 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 Eu acho que foi da Tia Sônia e aquela lá da Jéssica. Não, mas da Jéssica é a... Mas e da Tia Sônia? O que a Tia Sônia trouxe? Esse daqui. Não, esse foi da Tia Raquel. Ela tem que tentar descobrir. Depois coloca na descrição. Esse daqui. Vamos ver esse. Esse é da mamãe? É. Ah, eu acho que você não vai gostar. Hum, essa cara é sua. Que cara é a minha? Não é possível, mamãe, você comprou. Mostra. Pode abrir? Ah, Beba Life. Nós vamos abrir em outro vídeo. Termina de abrir seus presentes. Essa que é a Beba Life pequenininha, que vem numa maletinha, uma casinha dela. O último. Esse é de quem? De Tia Sônia. Outro? O Tijão te deu três. O último, graças a Deus. Graças a Deus. Eu aposto que ele tem um tanto. Dentro da caixa. Dentro da caixa. É escrito Barbie. Mais Barbie. Será que você gosta de Barbie? Não, não. Não, não, não. O que? Ah, isso não vai mostrar para o pessoal. Nossa, está muito curioso. Que linda. A Barbie enfermeira. Enfermeira? Enfermeira ou é médica? Não é nenhuma das duas. É sim. É a Barbie pediatra. Ah. É, é a Barbie pediatra. Eu vou abrir tudo isso hoje. Ah, vai? Em um vídeo ainda. Que legal. Você gostou dos seus presentes? Gostei. Então, agradeço, pessoal. Muito obrigada para quem me deu todos esses presentes. Inclusive, esse que eu gostei também. Você gostou de todos, né? Não tanto aqui. Esse daqui eu também gostei. Todos eu gostei. Então, gente. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.